Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje pessoal, vou apresentar mais um comparativo aqui pra vocês, entre dois tênis da Adidas. Estou aqui com o tênis da semana, Adidas Duramo 10, versus Adidas desafiante aqui, Racer TR21. Vou deixar o link desses tênis aqui, com preço promocional na descrição, TR21, Duramo 10. Vou deixar o link de ambos os tênis com preço promocional, então não perca a oportunidade, compre no melhor preço. Vou botar os dois aqui pra brigar, comparar, mas antes peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e já vai deixando logo seu like, para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Falar aqui primeiramente de cadarço, mostrar aqui pra vocês, olha só, cadarço aqui do Duramo 10. É um cadarço que ele é achatado, cadarço flat, que fica muito bem aqui nos passadores, apesar desses passadores aqui não serem do mesmo tamanho do cadarço, infelizmente. Mas é um cadarço firme, que passa numa boa impressão. O cadarço aqui do TR21 a gente vê que é um cadarço de entrada, aquele cadarcinho básico mesmo, que eles colocam em tênis mais baratinhos. Então essa é a diferença, o cadarço dele é um cadarço melhor, então eu vou pontuar aqui para o Duramo 10. Falando de cabedal, pessoal, nós temos aqui no Duramo 10 uma construção muito boa, tênis aqui de fabricação nacional, a gente vê aqui um tecido pouco mais enrijecido, só que a gente vê que ele é um tecido durável, é um cabedal muito bem feito e muito bem acabado. Aqui no TR21 a gente vê um pouco de fragilidade aqui em questão do tecido, ele não tem nenhuma sobreposição nem em cima aqui na parte de cima e nenhum reforço pelo lado de dentro. É um tênis que é fabricado também aqui no Brasil, que tem um acabamento muito bom, mesmo acabamento ali do Duramo 10. Então no quesito cabedal, vou dar um empate. Falando aqui agora de colar, pessoal, olha só o colar aqui desse tênis, o Racer TR21, um colar aí bem simplificado com uma quantidade muito pequena de espuma, tecido que fica legal, que não é tão áspero, uma espuma que até macia. Aqui no Duramo 10 nós temos aqui um colar com uma quantidade maior de espuma, um tecido um pouco mais áspero, uma espuma que parece um pouquinho mais enrijecida. Eu acho que a diferença entre os dois é muito pouca, a quantidade aqui de espuma nesse tênis é um pouco maior, mas pelo fato da quantidade de espuma aqui ser um pouco menor no TR21, eu vou dar um empate. Falar aqui de entressola, pessoal, entressola aqui do TR21, entressola bem macia, a gente aperta aqui, tanto nessa espuma branca aqui, quanto na espuminha onde vai o sistema Cloud Foam Super, é uma espuma bem soft, bem legal. Espuma ali no TR21 com a tecnologia Cloud Foam Super. Aqui no Duramo 10 nós temos a espuma com a tecnologia Light Motion, A gente vê que eles colocam essa espuma aqui para dar mais estabilidade do que maciez, uma espuma que é mais enrijecida. Por termos aqui uma espuma mais macia, o meu ponto aqui em questão de entressola vai para o TR21. Vamos falar de flexibilidade aqui, um tênis que não tem nenhum corte dedicado aqui, o Duramo 10. Esse tênis tem essa flexão aqui. Um tecido também que é um pouco mais rígido do que ali no TR21. Mas a gente vê que essa flexão de média para dura, ela se dá muito pelo fato de não termos aqui nenhum corte na borracha do solado desse tênis. Aqui no TR21 nós temos essa flexão aqui. Não tem uma diferença muito grande para o Duramo 10, mas é uma flexão maior. O tênis ele flexiona mais, ele é mais abaulado também. Portanto, o meu ponto vai para ele. Falando aqui de solado, temos aqui esse solado aqui no Racer TR21, solado de composições diferentes. Você nota que o solado preto é um pouco menos enrijecido do que esse solado branco aqui que vai nessa região do tênis. Um tênis que vai ter uma durabilidade muito boa por conta disso. Aqui no Duramo 10, pelo fato de termos apenas um material que é colocado aqui no solado, diferentemente do TR21, não quer dizer que esse solado aqui vai ser inferior. Ele vai ter uma durabilidade boa também. Solado que tem uma aderência muito boa. Pelo fato dos dois solados terem um desempenho bem parecido, vou dar um empate. E agora, pessoal, mostrando aqui os dois tênis vistos de cima para falar que eu vou deixar o vídeo on-fit. E agora, pessoal, mostrando aqui no Racer TR21. E agora, pessoal. E agora, pessoal, mostrando aqui no Racer TR21. E agora, pessoal, mostrando aqui no Racer TR21. Bom, pessoal, e depois de mostrar os dois tênis no pé, venho aqui falar para vocês do ajuste, do conforto interno. Veja aqui que o ajuste desse tênis aqui, o TR21, foi muito legal, muito bom. O tênis fica bem colocado no pé. Claro, pessoal, sempre falo aqui, comprando um número acima do meu casual. Tanto o TR21 quanto o Duramo 10, comprei um número acima do meu casual. Aqui no Duramo 10, pessoal, nós temos a mesma coisa, um encaixe muito bom de calcanhar, fica legal aqui na região do calcanhar, no meio pé, no antepé, na altura, fica muito bom também. Então, pessoal, nesse quesito aqui, quesito de ajuste e conforto interno, outro empate. Falando aqui do conforto na pisada, pessoal, pisada aqui do Duramo 10 é uma pisada média. Temos aqui a espuma Light Motion, que não deixa a pisada ser muito macia. Essa é uma particularidade dessa espuma. Uma pisada média, uma pisada normal. Aqui no TR21, como eu já falei da entressola, pisada aqui, por conta dessa espuma macia, vai ser melhor. Pisada vai ser macia, pisada boa. Vai agradar a maioria das pessoas que vão comprar esse tênis. Tênis de corrida de performance, como o Duramo 10. Então, pela pisada ser mais macia aqui, eu vou dar o ponto para o Racer TR21. Vamos falar de peso aqui, pessoal. Nós temos aqui no Racer TR21, 332 gramas. Um peso aí que ultrapassa os 330 gramas. Muito por conta do solado aqui. Um solado que tem uma borracha bem densa. Por isso, peso de 332 gramas aqui. Aqui no Duramo 10, por conta dos materiais também. Aqui na região do Cabedal, a borracha aqui não é muito espessa. Ela cobre quase 100% do solado, mas ela não é muito espessa. Não tem essa densidade toda, como ali no TR21. Ele vai ter aqui 304 gramas. Tênis mais leve, tênis melhor. Ponto para o Duramo 10. E aí, pessoal, o que acharam do comparativo? Lembrando novamente que eu vou deixar o link desse tênis aqui com preço promocional na descrição do Duramo 10. Vou deixar o link também do TR21 com preço promocional na descrição. Se você está afim de comprar os dois tênis ou um dos dois, compre no meu link. Você vai estar me ajudando a trazer mais tênis para o canal. Se você já tem os dois tênis ou um dos dois tênis, deixe as suas impressões aí nos comentários. Beleza? Bom, pessoal, sem mais para hoje, vou ficando por aqui. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu! E até mais!